Música Segurizado como é que vocês estão? Tranquilo, com esquilo, suave na nave Mano, depois de muito tempo, resolvi aparecer aqui no Tigrão novamente Eu sei que vocês estavam me cobrando, Sky, cadê o Tigrão, cadê o Tigrão e tals Bom, tô aqui, reloginho na tela e tudo mais Eu vou contar pra vocês porque eu tava deixando de lado o Tigrão Mas antes, vale lembrar que isso aqui é pra maior de 18 anos Então não seja um vacilão, tenha responsabilidade Não joga aquilo que você não possa jogar, gurizada Lembre-se que isso aqui é um entretenimento, é um jogo Ao mesmo tempo que tem chance de você conseguir alguma coisa, tem chance de você perder também E pode ter certeza que a perca é muito mais fácil, beleza? Então ó, sempre muito cuidado e consciente Beleza? Vamos lá então, gente Tudo que eu preciso saber está nos comentários fixados Me segue lá, garanto que vocês vão gostar Então me segue, vai, 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 corre, 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 corre E aí vocês vão ter mais sorte no Tigrão, hein Bom, eu tinha largado esse Jaguar aqui Porque, cara, vou ser bem sincero Eu não estava me dando nada bem A patroa até que estava indo ok, tá ligado? Estava conseguindo Mas eu estava naquela semana que não adianta Nem milagre, nem reza, nem bíblia Nem a banca maior do universo Estava dando certo aqui no Tigrão Estava muito incerto E eu falei, mano, vou dar um tempo Vou me divertir nos outros joguinhos também Gostei demais, estou me divertindo mais nos outros jogos Enfim Mas vamos lá Que é o seguinte Vamos aqui ver então Aproveitar que nós estamos no minuto 2 Ver se o Tigrão Ô seu Tigrinho Pão Sudo Faz a boa para nós aí Libera alguma coisa Faz muito tempo que eu não apareço aqui Então, mano Faz a boa para nós aí, meu parceiro Faz a boa para nós aí Beleza? Quero ver se você vai fazer alguma coisa O coelho, ó Só porque eu falava o coelho e os outros lá estão fazendo Até que ele quis fazer alguma coisa aqui, não é, meu? Então, o bicho não veio para brincadeira não, gurizada Não veio para brincadeira não Será que ele vai querer estar fazendo alguma coisa boa? Eu espero que sim, tá? Porque, meu Faz um tempo aí Que esse Jaguara não está querendo fazer exatamente nada Esse Zé Pilantrinha Ele vai ver só a dele, tá? O que é bom Para tosse Como diria a minha avó Então, vamos nessa aqui Sem choro Vamos fugir Principalmente ali Do minuto 5, tá, rapaziada? Acho que é o minuto mais porco Que eu estou Que eu Pelo menos Acredito que seja Pelo menos outros Que eu vou jogando, tá ligado? É, mas Olha, só por uma laranjinha A gente não faz um milagre aqui, mano Ah, não, Tigrão Tu não me meteu essa Não, não Tu não meteu essa, meu parceirão Ô, uma laranjinha Tá vendo? Porque eu vou embora daqui, Tigrão Você não está ajudando nós, não Você está pilantra Isso aí é pilantragem Isso aí é Pilantrinha Tá bom? Pilantrinha Coisa de pilantrinha E eu não quero que você seja um pilantrinha Ó, rapaziada Estamos no minuto 4 Eu vou fazer um Um teste aqui rapidão Que a gente vai estar aplicando Vamos ver como é que ele vai estar É, se comportando aqui no No automático mesmo, tá? Vamos fazer 5 no auto É, 5 no sem turbo aqui Pra ver no minuto 4 E 5 com turbo aqui Pra ver se ele vai fazer alguma conexão melhor Beleza? Então vamos lá Bora, Tigrão Mostra pra que tu veio Tu vai só sugar nessa banca mesmo Não, na verdade até agora não, né Rapaziada Até agora ele Não, não, não Não sugou nada não, né? Se parar pra pensar Se não sugou nada não Vamos fazer uns Uns 2 aqui assim, ó Era pra ser 2 só Perdão O resto a gente volta aqui Cara, aqui a gente vai ter que dar uma segurada Minuto 5 Minuto da maldição Ó Enquanto isso Vai deixando o like aí Porque esse minuto aí Vocês sabem Que ele não presta Esse minuto é estragado, mano Esse minuto aí é estragado Ele é todo torto Esse minuto aí Esse minuto aí não presta não Mas o minuto 6 Vai abençoar a gente Tá? O minuto 6 Por favor, minuto 6 Abençoa a gente Libera o Max Win, mano Cara, eu nunca vi o Max Win Nisso aqui Nunca vi Até agora liberou uma vez A cartinha Wild Tá ligado? Aqui liberou Aí caiu o Wild Aí fez 3 Só Porque se não vai pegar Full Wild É Max Win Então, tipo assim É um sonho, né, mano? E por que que eu tô rodando? Ó Ó pra vocês verem, rapaziada Não, só pra vocês verem Olha como é fedorento O minuto 6 Aí vocês falam que eu sou louco Eu sou louco? Pode ser que eu seja louco Mas faz sentido, não faz? É que às vezes também não faz sentido, né? Às vezes na minha cabeça só que faz sentido e tals Mas Eu tô louco? Só me diz isso Eu tô muito louco? Não, eu não tô muito louco Ou eu tô muito louco? Ah, não sei, eu não sei Mas vamos lá, vamos ver Vamos ver se ele vai querer aprontar alguma coisa aqui então, Tigrão É, vamos ver o modo Turbo dele Se ele vai querer aprontar alguma coisa melhor Porque não, o Turbo não tá querendo aprontar nada, não Então, o Turbo ele não tá querendo Vamos voltar aqui pro normal Tá? Vamos aplicar aqui uns 10 giro e 2 mais alto Beleza? Nada Voltamos, voltamos, voltamos Ok Vamos ver o modo Turbo agora aqui Bora no modo Turbo mesmo Uma quantidade aqui Ok Vamos subir aqui 2 Nada Retorna Ah, Tigrão Tu não vai querer aplicar a aplicância em cima da minha cabeça, né? Pô, Tigrão Por que que tu não faz a boa quando eu tô na boa ali? Tá me entendendo? Tá, tamo no minuto 7 aqui, mano Ah, Tigrão Libera a cartinha pra nós aí Ah, na moral Na moral, Tigrão Lança a cartinha pra nós Lança no peito do pai, vai Tá vendo? Por isso que eu tô fugindo de você, meu parceiro Tu não é mais parceiro Tu é o ripilante O cara tem a cara de pode soltar Laranjinha, mano Ô, laranjinha, Tigrão Ah, não Tigrão tá de sacanagem Não, Tigrão tá de sacanagem comigo Não, na moral Tigrão tá de sacanagem comigo, né, meu parceiro Não, cê tá de Não, cê tá de Não, cê tá de sacanagem comigo Não é possível Não, não é possível Não, o Tigrão tá de sacanagem Não, cê não existe Cê não existe O Tigrão tá de sacanagem Será que ele vai querer fazer algum? Vai fazer nada de boa pra nós, né, mano Ô, na moral, Tigrão Vai fazer nada não mesmo, né Vai liberar nada não, né Nesse aqui Libera, né Nesse aqui Serão, Tigrão Tem que picar a mula, rapaziada Ó Não vai querer liberar cartinha Não vai querer liberar nada ainda Se liberar cartinha Pode ser que seja uma Laranjinha, mano Na nossa cabeça Tá ligado? Ah, não, Tigrão Não, isso Isso Não, isso é pilantra Isso aí É coisa de pilantra Ó, pegamos aqui Alguma coisinha aqui Ó, ó, liberou Mea Eu não falei que ia liberar uma laranjinha? Eu não falei que ia liberar uma laranjinha? Mas eu não vou reclamar Porque é a laranjinha da forra Tá ligado? Não, cês tão ligado, né Que é a laranjinha da forra Mas, mano Não tem como ficar feliz Nossa, cadê? Por quê? Pô, é tão difícil de pegar Quando libera E quando libera Ele me libera um Uma laranjinha, meu parceiro Ah, cês tão entendendo Mas, lógico Obviamente A laranjinha da forra Não tem jeito Caminhão da laranjinha tombou E a gente conseguiu Biscoitar aqui O caminhão da laranjinha Mas, sendo bem sincero, gente Esse bagulho de sequência Não tava dando mal não Tá ruim demais Me segue lá Que daí eu coloco no bolso Tá ligado? Eu modo, enfim Dá uma olhada aí Nos comentários fixados Garanto que vocês vão curtir E a gente se vê No próximo videozão Então, até semana que vem Tigrão Tchau, obrigado É, vai demorar um tempo Tigrão Não dá muito tempo Bora, bora Bora Tchau, tchau